Canta com amor Trabalha com amor Confia com amor Confia com amor Confia com amor Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Canta com 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 amor Trabalha com amor Trabalha com amor Trabalha com amor Trabalha com amor Confia com amor Confia com amor Confia com amor Confia com amor Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Canta com 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 amor Ca Me Chantando com amor Canta com amor lefeita, amor, amor, amor Canta com amor Confia com o amor Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Canta com o 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 amor Trabalha com o amor Trabalha com o amor Trabalha com o amor Trabalha com amor Confia com amor Confia com amor Confia com amor Confia com amor Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Canta com amor Amor, amor, 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 amor Let the sunshine, let the sunshine, the sun shining Let the sun shine Let the sun shine Canta, canta, canta Minha Coelho! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Canta com amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor